Essa textura vassourada vai transformar aquela sua área externa, e o melhor de tudo, sem gastar nada com tinta, então me acompanha no vídeo. No trabalho de hoje, nós vamos usar a argamassa AC2 cinza, ela é extremamente resistente, sendo indicada para áreas internas e externas também. Para dar a cor e não gastar com tinta depois, eu vou usar o pigmento líquido uma gota, e essa aqui é a cor castanho. E olha só como colore bem a argamassa, show de bola né? A aplicação será feita em uma parede que está apenas rebocada. Nós vamos espalhar com a desempenadeira de aço, uma camada de uns 2 milímetros de espessura apenas. Só presta atenção para cobrir bem a parede, porque nós não usaremos tinta depois. E esse aqui é o vassourão, você encontra ele em lojas de material de construção. Nesse aqui eu paguei 20 reais, você pode escolher o sentido em que você vai passar. Para dar o acabamento, é só molhar a vassoura e vir passando até que fique uniforme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos esperar secar completamente. Assim que secar, retire com a espátula as rebarbas que ficaram. Finalizando o trabalho, nós vamos aplicar 2 demãos de Smart Resina. A Smart Resina vai selar a parede e deixar ela à prova d'água, facilitando e muito a limpeza. Você encontra a Smart Resina e o pigmento uma gota na loja escutoveio.com. Use o nosso cupom que é DICA05 para ganhar 5% de desconto nas suas compras. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?